A Associação Deficientes Timor-Leste, aprecio o chefe-governo Tauru Matangruac, deve aprovar o Plano Ação Nacional para Hemarro a Deficiência. Garante a acessibilidade e a Constituição Pública no selo-tang e a residência do primeiro-ministro Faroliri Terça-feira, a Associação Deficientes Timor-Leste, César da Silva, a audência ida ao chefe-governo Tauru Matangruac, onde há dificuldades que Hemarro a Deficiência enfrentam. A oportunidade necessária, César da Silva, aprecio o governo Tauru Matangruac, que aprova o Plano Ação Nacional para Hemarro a Deficiência no garante a acessibilidade e a Constituição no selo-tang. Enquanto a Associação Deficientes, há uma receita-fe-governo-celebração-louro mundial para Hemarro a Deficiência-louro-tang e, porém, em dezembro, tinam-ne. A minha apreciação para o primeiro-ministro ligar a política de Sira-nevema com a liderança do 8º governo para aprova a política de Sira-nevema. Aprova o Plano Ação Nacional para Hemarro a Deficiência, aprova o decreto ministerial para obras públicas para garantir a acessibilidade e a Constituição Pública Sira-nevema. Além de Itanê, mas há um desafio no sucesso de Sira-nevema que há um assunto de eficiência. Incluímos a minha agenda para a celebração-louro mundial para Hemarro a Deficiência e que isso acontece no dia 3º de dezembro. O ponto importante é que o primeiro-ministro está tomando a consideração no decreto-louro-tang no dezembro no lorão nacional para Hemarro a Deficiência. O ponto importante é que o primeiro-ministro toma a consideração mas a minha cara que tu recomenda dia 3º de dezembro o decreto do lorão e da neia no lorão nacional para Hemarro a Deficiência. Além do lorão nacional para Hemarro a Deficiência, a minha cara que tu recomenda a tu governo timor-leste ratificar uma convenção com a ONU para o direito de Hemarro a Deficiência. No selo, como a que tu recomenda a tu, assegura o orçamento geral do Estado que tem sensível para o assunto de deficiência. O orçamento geral do Estado aloca para cada linha do Ministério do Sira aloca para a implementação do plano de ação nacional na BEMACA, aprova a honra com o Conselho-Ministro. Celebração no lorão mundial da Hemarro a Deficiência se celebra o missa agradecimento no nosso diálogo ida entre o governo e o Hemarro a Deficiência e o Sira. No número raiz, Alexandra dos Santos da RTTL.